Parece-me que o Bloco nos últimos quatro anos teve uma posição completamente preponderante na Assembleia da República e a presença forte do Bloco fez uma grande diferença na forma como se foi legislando em Portugal nos últimos anos. Aliás, foi o partido com mais projetos de lei aprovados nos últimos quatro anos, na última legislatura. Portanto, isso diz muito do trabalho, de facto, na prática que o Bloco está a fazer em termos da legislação e isso não é uma coisa que possa ser dispensada neste momento, ou seja, acho fundamental que Portugal continue a ter um braço forte à esquerda e que continue a legislar com uma negociação, com um diálogo democrático entre o centro do Partido Socialista e os partidos que estão à sua esquerda. E o Bloco dá uma garantia não só de um trabalho muito eficaz de propostas de lei e de investigação e de trabalho junto com as pessoas, como dá uma garantia de uma enorme abertura e liberdade de pensamento, porque é um partido menos dogmático, é um partido com poucas doutrinas, ou seja, é um partido que se posiciona caso a caso perante as coisas, tem várias pessoas que vêm de lugares bastante diferentes, que têm inclusive várias ideologias dentro do próprio partido e que pensam pela sua cabeça e que se questionam e que põem em causa e que se permitem questionar as verdades vigentes e aquilo que nós temos como já absoluto. Na minha área, especificamente na área da cultura, é fundamental haver uma presença forte à esquerda, é fundamental haver uma política cultural e efetiva. O Bloco de Esquerda conseguiu ainda em julho, no último dia de votações, fazer passar uma lei que fazia falta há muito tempo, que é uma lei que assume e que responsabiliza o Estado por uma rede de teatros e cineteatros nacional. Eu conheço bem muitas dessas casas, porque viajo muito a fazer espetáculos, há estruturas incríveis, muitas vezes sem equipa ou às vezes com equipa, mas sem equipa sem formação, nos equipamentos que vão saindo e que estão a ser usados e acima de tudo, e isso sim é um grande traço comum sem programadores, sem diretores artísticos, portanto são normalmente casas que estão dependentes do poder autárquico, que são programadas, dirigidas pela variação da cultura, que vai mudando conforme muda a cor política da Câmara, das autarquias, e portanto estão sempre muito indexadas à dependência política, à dependência dos poderes autárquicos. Era muito bom que o Estado tivesse um braço mais forte para garantir uma política cultural de facto mais descentralizada a nível nacional em todo o território. que o Estado tivesse um remorado ao shopping dos prodígenes da Câmara. O uso do dom do dom , de